Vambora, meu nótico. BOOOOORAAAA! Valeu, fica aí, mano. A passeada não me empurra não, rapaziada. Porra. Vai, 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 vai. Seus calado. Interessa não, mano. Tu vai fazer meu jogo, tu? Não, mano. É que eu vi tu batendo ali, hein? Ah, perfeito. Se você viu, então... Você precisa perguntar, não. Não, não, mas eu queria ver se tava bem, mano. Não consegue, né? Foi uma pancada que... Não, 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 não. Desce. Isso. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí, esse aqui, ó. Caraca, é primeirinho. Fica, otário. Primeirinho. Olha o cheiro. Olha o cheiro da vitória. Caralho, esse soltaro pra trás. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. É normal ter um carro lá em cima do pote? Se encarça do pote. Se aprend... Não entendi esse final. Não entendi foi nada. É possível, não. Não! Peguei. Peguei. Mas, moral, eu te odeio. É porra! Peguei! Não! Tomito! Fica só, olha, olha a linha branca. Já segura a parede, bora! Menor! Valeu! Caramba, o policial já tá bem aqui! É nada! Menor, fudeu! Fudeu! Ih, rapaz! Cheio de gente armada lá, policial, ó! Vagabundo! Vai dar merda pra mim, mano. Já avisei que vai dar merda. Se o policial for esperto, ele vai por baixo aqui, me pega bem aqui na frente, ó. Caralho, que cagada, mano. Oi, meu chapa! Me... Mano, a polícia inteira tá na praia! Fudeu! Fudeu! O quê? Que é isso, policial? Tô devendo nada, não! Me tirou! Policial, qual foi, policial? Meu Deus, fudeu, mano. Eu vou ser preso, mano. Opa! Rapariga, rapariga! Rapariga, é tua mãe! Uh! Para, rapariga! Poxa, rapariga, é tua mãe, seu otário! Eu vou atrás! Vem assim! Pode vir, seu otário! Eu vou atrás! Vou pedir rapariga! Vem cá! Tirar! Puxa teu pé! Puxa teu pé! Puxa teu pé! Consegue não! Consegue não! Puxa não! Vou puxar teu pé, hein! Ah, cansei, mano. Não vou aguentar mais! E aí, policial? E aí, irmão? Esse copão é prova d'água, mano? Não é possível não, pô. Eu tô cansado aqui, eu cansei, calma aí. Eu também cansei, pô, mãe. Eu também cansei, pô, mãe. E aí, mano, como ele vai voltar? Não sei. Ah! Como ele vai voltar? Não sei não, pô. Sei que eu vou subir na água viva daquela dali e vou me embora, pô. Bora pra subir na água viva ali, bora? Bora! Macho, pô. Que serviço pra fazer aí, pô? Pessoal da praia lá, tá tudo lá, pô. Eu tenho nada aqui não, pô. Só tenho uma picareta só, pô. É mentira! Vou mostrar uma pra ilha. Eu vou te prender, irmão! Vai não! Como é que tu vai me prender, pô? Vem aqui! Eu duvido, eu... Cabra safado! Chama o barco aí, pô. Chama a... Chama a marinha, a marinha. Não, se tu chamar a marinha, eu até me entrega aqui, pô. Eu já entro no barco logo com a mão pra trás, pô. Sem nem... Calma aí, então. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, espera aqui. Mudeu de vez! Uh! Não, não, ele é marola, ele tá de marola. Não, aí é sacanai, pô. Vem cá! Vem cá! Qual foi? Não, 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 não. Caralho! Oi, Titi! 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 Oxe! Quem é essa velha aqui, ô? Não sei. Oxe, quem é essa velha aqui? Quem é essa rapariga aqui? Titi! Titi! Passei você tão bonita! Vi você de longe ali, eu sou muito afim de você! Eu vejo você nos vídeos, no Youtube! Já que ele tá falando louco! Vai te laxar com uma porra! Titi, eu tenho um... Eu tenho um... Titi, manda um abraço pra minha prima, Titi, por favor! A minha prima assiste muito, você é uma grande fã sua! O nome dela é Deide! Deide! Deide, o sobrinho não me costa! Mas foi a história, homem! Oxe! Ah! Tá certo! Um abraço na sua rapariga! E de costa aí, mano! Oxe, tamo junto! Tem como se eu me mandar também... O meu tio! O meu tio também é muito seu fã, Titi! Titi! Oxe! Calma, mano! Titi, filha da puta! É o... É o Thomas! É o Thomas! Da família Turbano! Você tá me achando com cara de quê? Tu é velha pra cacete e tem tio! Oxe! O tio é meu ou é teu? Manda logo um abraço e cala a boca! Oxe! AAAAAAAI! Oxe! 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 É o fresco, é o homem. Ei, dona. Não, acho que eu vou tirar a roupa aqui, homem. Tá ficando doido. Ah, eu vou tirar a roupa aqui. Vai fora, hein, mano. Tira a roupa, não, eu vou tirar a roupa aqui. Na moral, se viadagem. Caralho. Oi, cara. Caralho. Tio, meu pai, tenho certeza que meu pai gostou daquele cara. Ele pisou em mim, de morar. Eu tô sentindo a doção agora, eu vou chorar. Ih, rapaz. Chega! Nossa, filha da... Menor... Não é possível, não. Esse cara tá de sacanagem, mano. Morreu! Se eu fosse mulher, também eu te dava. Esse bichão de frango, morre! Se eu fosse mulher, e eu tivesse uma b****, eu te dava, velho. Mano, acho que o moleque era gay mesmo. Um abraço, velho. Oxe, que fato estranho da f***, mano. Você dava um abraço, né, mano? Claro que não. Meu nome é Betoneira. Você já sabe o que tá no buraco. Meu nome é Betoneira. Ah, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, mano. Mostra pro rapaz ali, ó, lá, o moço bonito lá, elegante. Tio, que conversa estranha é essa aqui? Não, ele que tá com papo estranho aí, parecendo que ele é meio... Não, papo estranho? Oi, cê que disse que seu cu parece uma Betoneira, pô. Então ele é? É. Peraí que eu vou chamar meu tio Moraes aqui pra vocês falarem pra ele, peraí. Escuta aí, tio Moraes, quem é o cu de Betoneira? Fala pro tio Moraes aí. Opa, prazer, Betoneira. Fala pro tio Moraes. Fala do mesmo jeito que tu falou pra ele aqui, ó. Fala aí, se tu fosse mulher, fala... Você quer ver o tamanho? Não, mano. Deu buraco? Deu buraco? Quero nada, pô. É o meu tamanho do buraco. Cara, ele vai tomar. Que buraco, né? Não. Plástico, 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 plástico. Caraca, calma aí. Também tem que fazer minhas coisas aí, não é pro nada não, pô. Quer fazer o que? Tua pantufa? Cara, quem é esse cara? Quem é esse cara, mano? Eu não sei. Não, não é possível que esse cara entrou aqui, não, mano. Mano, como é que tira esse cara, mano? Quem é tu, mano? Joel! Hello? Caramba, hello? Como é que tira? Mete o pé, fome, meu. O quê? Caraca, essa água aqui daí foi quitada, viu? Não, o que é isso que é isso que é? Não, morre, morre, morre. Ele veio, ele veio. É nada. Grava, grava, pilha, só brava. Não, ele parece! Vai se embora, filha da puta. Sai daqui, seu cachorro. Que cachorro, quem? Não sou cachorro, não. Você tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Ah, mas qual foi, morre? O bicho me pegou aí. Pô, o bicho aí, morre. Aí, ó. Ai, tô vivo, morre. Tô vivo. Ufa. Derrubou só. Ah, qual foi, morre? Cadê a minha cara? Não, 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 não. Pera aí, vamos... Não, pera aí, mano. A culpa vai ser minha. Fala aí. O que eu fiz? Por que tu não botou a trepe, mano? Ah, trepe? Sim, tá aí. Ele voltou. Achou que eu tinha morrido, não foi? Não, ele vai vir atrás de mim, mano. Vai vir atrás de mim aí, mano. Ele me pinta na água, não. Ah, Felipe, Felipe, agarrei. Ai. Eu não diga nada. Felipe, tomei. Que poliguito foi esse? Cara, você não deu um tiro. Ah, Felipe, tu não vai dar, cara. É sério, a dupla com você não dá, não dá. E a roda constrói, os meninos de...